O presidente da Federação Internacional de Biátil suspendeu o cargo esta quinta-feira na sequência de uma investigação aberta ao organismo pelas autoridades austríacas. Anders Berzberg, de 72 anos, é suspeito de ter sido pago para esconder pelo menos 65 casos de doping, revelou o jornal norueguês Verdensgang. A investigação implica também a Alemanha Nicole Resch. A secretária-geral da FIB foi suspensa, informou o organismo. O jornal francês Le Monde revela um sistema de corrupção ligado diretamente ao recente escândalo de doping que implica a Rússia. O diretor da Agência Austríaca Antidupagem escusou-se a comentar a investigação em curso. Mikhail Sepik garante estar em estreito contato com o Ministério Público, a Polícia Federal e a Agência Mundial Antidupagem devido às suspeitas de corrupção na liderança da Federação Internacional de Biátil. Suspeito de ter recebido mais de 240 mil euros, Berzberg diz-se inocente. Legenda Adriana Zanotto